Efésios 2, 8 a 10, diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para ninguém se torne. Juntos, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Eu acho que um dos grandes problemas e uma das dificuldades que podemos enfrentar na nossa vida é quando elaboramos projetos e esses projetos não se concretizam como a gente pensava. Isso pode acontecer em várias áreas. Por exemplo, casamento. Quando namora, o casal pensa que é uma coisa, depois que casa, vê que é outra. Não é que vê que é outra, é que todo mundo muda a cada dia. É dinâmico o processo. Então, todos nós vamos nos transformando. Isso acontece também com os filhos. Quando você pega a idealização de uma mãe, quando a mulher descobre, estou grávida, ela já cria na mente dela e não só ela, o pai também, mas a mãe com muito mais intensidade, é toda uma realidade acerca da maternidade. E aí depois o filho nasce ou a filha nasce e ela vê que é um processo também diferente de tudo aquilo que ela idealizou. E quando a gente leva esse tema para as várias áreas da nossa vida, a gente percebe que nem tudo é como a gente acontece ou nem tudo é como parece. Quando olhamos, por exemplo, a história de Santos Dumont, uma das interpretações que nós temos é que o que motivou o suicídio de Santos Dumont foi exatamente o fato dele ver que o projeto dele, a construção do avião, estava sendo usado para a guerra. Isso entristeceu profundamente o coração dele, ou seja, ele criou algo para um propósito e o propósito estava completamente invertido ao projeto original. Agora, irmãos, imagine o que passa na mente de Deus a respeito da igreja. O que será que Deus pensa sobre a igreja? A igreja que um dia foi construída a partir da mensagem de Jesus Cristo. O que Jesus, o que o próprio Deus pensa a respeito de nós, tanto como indivíduos, como aqueles que se dizem ser os representantes de Cristo na terra. Olhe só para a igreja brasileira, evangélica ou cristã, quantas confusões ou quantas percepções diferentes a respeito dessa fé nós temos e o quanto coisas são colocadas ou podem ser colocadas dentro da igreja ou dentro da religiosidade, que são capazes de obstruir, de impedir com que as pessoas que estão fora da igreja consigam enxergar aquilo que é mais importante dentro da igreja. Às vezes, as igrejas se entulham de tantas coisas que elas não conseguem mostrar aquilo que é essencial. Essencial da igreja é Jesus Cristo. E nós corremos um risco muito grande, quando eu digo nós, não só a igreja presbiteriana da Gávea ou a igreja presbiteriana do Brasil, mas a igreja evangélica no mundo todo que crê em Jesus Cristo. Nós corremos o risco de falarmos sobre muitas coisas, de criarmos muitos projetos, de nos envolvermos com muitas áreas, de nos envolvermos em setores que eu questiono profundamente se como cristãos nós deveríamos envolver com profundidade, que são terrenos pantanosos. E, de repente, você vê uma igreja que está com vários projetos e você se pergunta, será que Jesus estaria nesse projeto? Será que Jesus se envolveria com isso? Nós precisamos nos atentar como igreja, para não obstruirmos. Para não obstruirmos as pessoas que estão fora da igreja, de ver qual é o centro da nossa existência como igreja. O centro é Jesus Cristo. E quando nós mostramos qualquer outra coisa mais importante, que não seja Jesus, isso é um grande problema, porque isso mostra que nós não estamos cumprindo o papel para o qual fomos chamados. Nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Nós somos imitadores de Jesus. As pessoas precisam ver em nós atitudes que são compatíveis com as atitudes que Jesus mostrou, revelou nos evangelhos. Nós somos chamados para termos um comportamento, para termos o pensamento, para termos a visão ministerial que o próprio Jesus teve. Nós precisamos ser confundidos com Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos doces como Cristo, amorosos como Cristo, compassivos como Cristo. Esse é o projeto de existência da igreja. Cristo é o centro dela. E a partir de Cristo, nós somos moldados para vivermos de acordo com aquilo que Ele propôs para nós. E esse é um texto que nos chama a atenção para isso. O apóstolo Paulo está pastoreando uma igreja nova lá em Éfeso. Igreja que ele já conhecia bastante, porque ele viveu ali por alguns anos, conhecia os irmãos daquela igreja. E se você tiver a oportunidade de ler essa epístola em sua casa, você vai perceber que ela já começa com uma densidade teológica diferente. Ele começa falando sobre o fato de nós sermos eleitos, escolhidos por Deus. Aqueles que creem em Jesus foram escolhidos antes da fundação do mundo. E o apóstolo Paulo, então, já começa a desenvolver essa teologia densa no primeiro capítulo. Porque ele sabe que aquela igreja tem condição de sustentar ou de entender a respeito daquilo que ele está falando. Agora, quando ele chega no capítulo 2, que é o capítulo que nós estamos tratando nessa noite, ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 2 que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Isso é muito mais do que morte física. Estar morto, ou estarmos mortos dos nossos delitos e pecados, significa que o rompimento que aconteceu do homem para com Deus, fez com que nós ficássemos completamente descompensados. Descompensados em que sentido? No propósito de vida. O homem foi criado para glorificar a Deus. Se a relação dele se rompe com Deus, ele perde o seu propósito de existência. E aí, esse quadro é o que Paulo vai chamar de morto nos seus delitos e pecados. Pecado é quando nós erramos o alvo. É quando nós investimos a nossa vida num propósito, e ao chegar lá na frente, a gente olha para trás e questiona, será que valeu a pena a minha existência? Os anos que eu passei nessa terra foi para isso. Salomão vai dizer que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. E ele termina o livro de Eclesiastes falando que só uma coisa vale a pena nessa terra, que é temer a Deus sobre todas as coisas, amá-lo sobre tudo. Esse é o convite, esse é o propósito de Deus para o homem. E quando o homem deixa esse propósito de lado, ele vive uma vida de pecado, uma vida nesse estado de mortalidade. Paulo vai dizer no versículo 2 que nós andávamos segundo o curso desse mundo. O que é o curso do mundo? O curso do mundo é a direção que todos aqueles que se romperam com Deus, tomam. E cada um segue a sua própria história, dando as costas para Deus. Esse é o curso do mundo. O curso do mundo é um curso que ignora Deus. Andávamos segundo o príncipe da potestade. Nós, quando cremos no mundo espiritual, se nós cremos na existência de um Deus, nós também cremos na existência de um mundo que vai contra Deus espiritual. E Paulo chama aqui esse mundo dessa potestade. E essa potestade tem um príncipe, Satanás, o inimigo das nossas almas. Aqui vai dizer que ele é o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Mas também andávamos não só segundo o curso do mundo, não só segundo o príncipe da potestade, mas também vai dizer segundo as inclinações e a vontade da carne dos pensamentos. É quando eu acredito que o meu raciocínio e as minhas conclusões e deduções independem de qualquer ser superior. Eu resolvo a minha vida, eu consigo me desdobrar, eu consigo fazer com que a minha existência, a minha jornada aqui faça sentido. E aí Paulo vai dizer ainda no versículo 3, que nos tornamos, por causa disso, filhos da ira. Calvino, ao comentar esse texto, ele diz que a morte espiritual não é outra coisa, senão o estado de alienação, em que a alma subsiste em relação a Deus. Já nascemos mortos. Bem como vivemos mortos, até que nos tornamos participantes da vida com Cristo. Então, se nós queremos entender a essência do Evangelho, a essência do Evangelho fala de pecado, a essência do Evangelho fala de perdição, a essência do Evangelho fala de estarmos mortos espiritualmente. Esse é o diagnóstico. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, o diagnóstico é simples. Não há vida, não há caminho, não há esperança, se não for por meio de Jesus Cristo. E é claro, toda vez que a Bíblia tem essa vantagem, porque não adianta você ter um diagnóstico terrível e não ter a solução, e não ter o tratamento. O que a Bíblia nos revela, e o que faz dela um livro poderoso, e um livro que subsiste há milênios, a Bíblia é um livro que ultrapassa culturas, milhares de Bíblias são traduzidas para povos, para índios, para grandes potências, ou seja, a Bíblia é um livro assimilado pela humanidade, independente do contexto sociocultural e econômico. Por que esse livro é tão poderoso? Porque esse livro fala a respeito de um trauma, a respeito de um problema profundo, dá um diagnóstico terrível, mas também revela a solução. E é isso que Paulo nos mostra aqui. Um comentarista chamado Francis Foulkes, ele diz que antes de falar da graça de Deus, o apóstolo expõe a carência desesperadora e a pecaminosidade do homem. Nós nunca vamos entender o amor de Deus enquanto não percebermos o nosso diagnóstico. Enquanto nós não entendermos o quão perdidos estávamos, nós não vamos entender o poder do encontro com o Pai. Enquanto nós não entendermos o quão mortos nós estávamos, nós não vamos entender a vida que Jesus Cristo nos dá. Por isso que a Bíblia faz questão de mostrar o diagnóstico para depois expor a solução. Porque morte espiritual, estar perdido, estar rompido com Deus, tudo isso, um trauma, um problema, é solucionado na pessoa de Jesus Cristo. E Paulo sempre faz esse contraste. Ele sempre mostra o problema e apresenta a solução como lá em Colossenses capítulo 1, versos 21 e 22, o apóstolo diz, E a vós outros também que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Como isso é possível? Como alguém que estava em um estado de morte? Como alguém que estava perdido? Como alguém que estava, a Bíblia diz, completamente desorientado? Como esse alguém pode ser encontrado diante de Deus como santo, inculpável e irrepreensível? E aí, então, nós percebemos o apóstolo Paulo dando as respostas para nós. E ele começa as respostas no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 2, quando ele diz, ele nos deu vida. Ele vos deu vida. Quando nós estávamos mortos. Ele vos deu vida. E a grande pergunta é, o que movimenta Deus nessa direção? O que movimenta Deus é entregar o seu único filho para morrer numa cruz, para que ao morrer nessa cruz, ao derramar o seu sangue precioso, nós agora tenhamos vida? Por que que Jesus, que é a vida, morreu para que nós que estávamos mortos, pudéssemos ter vida? Para quê? Por quê? E Paulo vai responder, dizendo que esse é um movimento fundamentado na graça de Deus. Graça de Deus. A graça de Deus é muito difícil de ser compreendida pelo ser humano. Porque a graça de Deus é tratar de um atributo, que nós até temos esse atributo, só que esse atributo está todo deteriorado em nós por causa do pecado. Graça divina é quando Deus age na nossa direção, e Deus não cria expectativa de retorno para aquilo que Ele está te dando. Graça é Deus enviar Jesus para nos salvar e não pedir nada em troca. Isso é graça. Às vezes nas nossas relações, nós temos amigos e amigas, e a gente quando vai para o aniversário do amigo ou da amiga, a gente compra um bom presente, e você fala, pô, é meu amigo, vou comprar um bom presente. E você dá um bom presente. E você dá, é graça, deu de graça. Mas no dia do seu aniversário, você fala, ele não vai me decepcionar. E aí se o seu amigo te dá um presente dez vezes mais barato do que aquele que você deu, você diz, gente, joguei dinheiro fora com esse sujeito. Porque na verdade, nós temos muita dificuldade de agirmos com graça. A gente prefere a barganha, a troca, o favor que espera um retorno. E isso acontece até na nossa espiritualidade. A gente acredita que, porque deu dois reais para um mendigo na rua, Deus vai olhar para isso e dizer, nossa, que bonito que você está fazendo. A gente acredita que o fato de ajudar alguma pessoa, isso vai promover créditos nossos diante de Deus. É como se Deus tivesse uma conta, e à medida que a gente vai fazendo coisas boas, a nossa conta vai ficando robusta diante de Deus. Aí a gente fala para Deus, está vendo Deus? Sou um sujeito bom, hein? Eu sou um sujeito bom. E aí, quando algum problema acontece conosco, a gente vira para Deus e diz, eu não estou entendendo. Eu sou uma pessoa que ajuda o próximo? Eu sou uma pessoa que faço bem? E por que o senhor está permitindo isso? Na verdade, então, você não estava fazendo o bem pelo bem. Você estava acumulando créditos diante de Deus, e esperava que o pagamento viesse em forma de bênçãos para a sua vida. Deus não tem esse relacionamento conosco. O relacionamento dele é gracioso. Ele deu o seu filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu o seu filho. Até porque ele sabe que não tem como você pagar. Não tem como você pagar. Se você tem alguém na sua empresa, alguma pessoa do seu convívio, que ganha um salário mínimo, e essa pessoa precisa fazer uma cirurgia, a cirurgia vai custar, sei lá, 150 mil reais, e você resolve pagar porque você tem condições, você vai esperar receber dessa pessoa? Não. Ela não tem condição de pagar. E foi isso que Deus fez com a gente. Nós tínhamos uma conta impagável. E Deus veio e pagou a conta, e Ele sabe que não tem como a gente retribuir de alguma forma isso. Isso é graça. Ele te amou. Você estava morto, perdido, e Ele foi lá e te deu vida. Por quê? Ele deu vida. Porque Ele é misericordioso, por causa de seu grande amor. Esse é o amor de Deus. Como Ele nos deu vida? Versículo 5, juntamente com Cristo, pela graça. Que vida foi dada? Versículo 6, com a ressurreição de Cristo, estamos também nós agora assentados nos lugares celestiais. Essa é a vida que Deus nos deu. Nós temos uma vida que vai durar aqui por no máximo um século, um século e pouco, se Deus assim permitir, nos der saúde e longevidade. E quando Deus nos dá vida, Deus não está dizendo para mim e para vocês, vocês vão ter aqui um século de vida com qualidade. Não! Ele está dizendo, eu vou te dar a vida eterna. Uma vida que vai ultrapassar a morte. É algo muito além daquilo que a gente pode imaginar, como disse o apóstolo Paulo. Não dá para a gente contabilizar o que nós recebemos por meio da obra de Jesus Cristo. E qual foi o propósito em nos dar a vida? Foi mostrar as futuras gerações a suprema riqueza da sua graça em bondade, em Cristo. Cristo é o centro do texto. Cristo é o centro da Bíblia. Cristo precisa ser o centro da igreja. As pessoas que estão do lado de fora da igreja, elas precisam olhar para nós e o que elas precisam enxergar e podem até nos julgar, podem até nos apedrejar, podem até zombar de nós, mas tem que ser pela causa correta. Tem que ser por Cristo. E não porque nos envolvemos em coisas que provavelmente Jesus também não se envolveria. Cristo é o centro. E aí no versículo 8 que nós lemos fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Paulo falou de eleição. no capítulo 1. Pela graça sois salvos. Paulo diz que é pela obra divina que somos salvos. A salvação é uma ação de Deus para conosco. A obra de Deus se manifesta através da graça e da fé. E talvez possamos pensar, tudo bem, somos salvos pela graça de Deus, mas a fé é minha. A minha parte na contrapartida é a fé. Deus me dá a graça e eu respondo a graça de Deus com fé. Certo? Não. Errado. Porque até a fé é dom de Deus. Até a fé é dom de Deus. Irmãos, é só a gente ler o texto e tentar vivenciá-lo. Um morto, ele não tem fé. Um morto, ele não pode responder positivamente a nada. O morto está morto. O texto começa dizendo que nós estamos mortos. E ele nos deu vida. Se ele nos deu vida, tudo o que provém da vida vem dele, inclusive a nossa fé. É isso que o texto está dizendo. Olha, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé e a graça vem do Senhor. Abraham Kuyper, um importante teólogo, olha o que ele diz. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês sabem que são salvos pela graça. Através da fé. Mas antes que comecem a se orgulhar da fé, quero lembrá-los que até esta fé é dom de Deus. Porque até a nossa fé a gente corre o risco de se orgulhar dela. Ah, mas eu sou uma pessoa com muita fé. Ah, mas eu tenho uma fé inabalável. Não. Essa fé é dom. A palavra dom significa presente. É um presente de Deus para você. É o próprio Deus que nos desperta para responder positivamente a graça dele em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, não temos condições de convencer ninguém intelectualmente a abraçar aquilo que nós cremos em Cristo. Isso não é um convencimento intelectual. A pessoa pode amar você, a pessoa pode amar o seu jeito de ser, a pessoa pode ser encantada com a fé que você tem, mas se Deus não colocar fé no coração dessa pessoa por meio do Espírito, ela não vai responder positivamente. É o próprio Deus quem dá essa fé. e aí, para que isso fique muito claro, o apóstolo Paulo diz, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a graça vem de Deus, a fé vem de Deus e não adianta você achar que dá para fazer alguma coisa para seu quadro ficar melhor diante de Deus porque as suas obras, elas não vão ajudar em nada. Se você fizer tudo errado, você vai ser condenado. Se você fizer tudo certo e se orgulhar porque fez tudo certo, isso também não vai agradar a Deus. Só tem uma obra que agrada a Deus, a obra que é fruto do próprio tratamento do Espírito dEle em nossos corações. É essa obra que glorifica a Deus, não de obra para que ninguém se glorie. É claro, se nós aqui fôssemos uma comunidade que acreditasse que pelas obras nós poderíamos ser salvos, quanto mais obras eu fizesse, mais eu iria dizer que eu estaria na frente de vocês e vice-versa. Ah, eu tenho feito grandes coisas para o reino de Deus, então com certeza eu vou ser salvo. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Paulo liquida o assunto de uma vez por todas, a salvação é pela graça, mediante a fé, não vem do homem, toda obra que promove vanglória é destituída de valor, nada levamos a Deus pelo que Ele fique endividado em relação a nós. não tem obra que faz a gente ter crédito diante de Deus para dizer ó Deus está vendo que eu sou um bom filho não tudo é pela graça pela fé as obras são incapazes de salvar e também são incapazes de agradar a Deus quando usadas para nossa autopromoção quando se trata de conhecer a Deus toda iniciativa depende Dele se ele não quiser se revelar nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo é isso que o texto está dizendo ah então que ótimo se eu sou salvo pela fé se eu sou salvo pela graça mediante a fé não preciso fazer nada para ser salvo então isso deixa claro que eu posso ter uma vida tranquila porque uma vez salvo salvo para sempre não vou perder a minha salvação mesmo eu não preciso me comprometer com o trabalho do senhor certo errado versículo 10 pois somos feitura dele criados em cristo jesus para boas obras as quais deus de antemão preparou para que andássemos nelas por isso que o tema da igreja para 2019 é eis-me aqui um projeto de deus e o versículo 10 nos mostra isso claramente nós fomos criados por deus em cristo jesus para que andemos em boas obras ou praticando boas obras para aí como é que funciona isso as minhas boas obras elas não me salvam mais uma vez salvo eu sou salvo para as boas obras mas não obras que partem de mim são obras que agora decorrem do meu relacionamento com deus quando o texto diz somos feitura de deus o texto está dizendo nós somos uma obra de deus ele nos fez e dele somos somos criados em cristo jesus sem jesus nada somos a nossa obra é morta é vã segunda coríntios capítulo 5 verso 17 o apóstolo paulo diz e assim se alguém está em cristo é nova criatura ou também pode ser traduzido se alguém está em cristo é nova criação as coisas velhas já passaram eis que se fizeram novas todas as coisas nós somos novas criaturas por isso que paulo aqui aos efésios ele diz que fomos criados em cristo jesus todas as boas obras são frutos frutos da regeneração precisa ser produzida pelo espírito santo de deus só o espírito santo pode provocar e pode nos atentar para realizarmos obras que não promoverão orgulho para nós mesmos sabe por que porque a obra que o espírito realiza em nós que somos obras de deus deus trabalha em nós com o seu santo espírito quando sabemos que é o espírito que nos capacita para realizar determinada obra o nosso coração não se enche de orgulho amanhã nós começaremos a nossa série sobre o espírito santo e uma das partes que vamos tratar é sobre os dons dons do espírito para trabalharmos no reino de deus tem muita gente que está esperando o dom qual será o meu dom para trabalhar no reino de deus qual a obra eu devo fazer geralmente a gente faz a que está aí para ser feito se você perguntar qualquer área da igreja qualquer departamento nós precisamos de mão de obra precisamos de mão de obra no departamento infantil precisamos de mão de obra para trabalhar nos outros departamentos precisamos de mão de obra na junta de aconal precisamos de mão de obra no trabalho da capelania precisamos de mão de obra para se envolver com a plantação de igreja ou seja não falta lugar precisamos de gente para cantar no coral precisamos de gente para equipe de louvor precisamos de gente para um monte de coisa e aí Deus chama os seus Deus salva os seus Deus faz dos seus filhos novas criaturas para que agora nós possamos realizar as boas obras que ele tem dado para nós ele nos chamou para isso e essas obras elas devem ser produzidas com alegria e com gratidão trabalhar para Deus com alegria e com gratidão elas não vão nos dar crédito diante de Deus você não vai ter lá uma conta bancária de tudo que você faz aqui não é uma resposta ao grande amor de Deus para com você é isso que o texto aqui vai nos ensinar as boas obras foram preparadas por Deus na eternidade as boas obras são da responsabilidade dos crentes você foi chamado por Deus e é isso que o texto está dizendo você foi chamado por Deus você foi salvo remido você foi transformado pelo poder do evangelho para que agora você ande de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida você foi chamado para executar o trabalho que Deus chamou para você fazer e agora irmão quando você não executa o seu trabalho alguém está trabalhando dobrado alguém está trabalhando dobrado quando você não se envolve nas coisas do Senhor no reino do Senhor na igreja do Senhor no trabalho do Senhor alguém está trabalhando mais do que consegue ou mais do que poderia trabalhar e acaba que isso compromete a vida da pessoa todos nós fomos chamados para ter o nosso ministério para termos o nosso envolvimento com as coisas de Deus com a obra do Senhor as boas obras são de responsabilidade dos crentes só para enfatizar boas obras não salvam mas todo salvo é salvo para as boas obras e aí isso está muito claro no evangelho por exemplo João capítulo 15 versículo 15 Jesus diz eu sou a videira e vós os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer na parábola do bom semeador Mateus capítulo 13 versículo 8 Jesus vai dizer que aquela semente que caiu em boa terra ela deu fruto a 100 a 60 e a 30 por um quem tem ouvidos ouça e não é só nesses dois textos Jesus também põe a prova os que queriam segui-lo Lucas 9 57 a 62 o Senhor uma pessoa diz para Jesus Senhor deixa eu lá enterrar os meus mortos o Jesus diz deixa que os mortos enterrem os seus mortos outro disse deixa eu despedir lá das pessoas da minha casa e Jesus Cristo responde ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus o que isso nos ensina de que forma podemos concluir essa exposição hoje você foi chamado por Jesus ele comprou você ele pagou nós somos comprados pelo sangue de Jesus não foi porque você quis não na eternidade Deus já te amou e ele te separou para que você vivesse para a glória dele para que você se envolvesse com a causa dele e quando você responde eis-me aqui isso não pode promover orgulho no seu coração não você responde eis-me aqui porque esse é um projeto de Deus Deus conta com o trabalho dos seus filhos e se o seu envolvimento está devagar ou o mínimo possível talvez seja a hora de você repensar porque se nós como igreja do Senhor Jesus já temos feito tanto com o envolvimento de tantos irmãos imagina-se aumentar o número de comprometidos de pessoas que entendem que foram chamadas para andar nas obras que Deus já preparou de antemão para que andássemos nelas certamente nós poderíamos estar fazendo muito mais do que já temos feito se envolva ore peça a Deus peça a orientação dos seus líderes dos seus pastores dos seus presbíteros pergunte a eles onde eu posso trabalhar não tenha medo do trabalho se envolva nós podemos abençoar inúmeras gerações quando nós vou mais uma vez usar aqui o departamento infantil como exemplo se nós não cuidarmos das nossas crianças nós não teremos uma igreja com força uma igreja com uma dinâmica intensa amanhã se nós não cuidarmos dos nossos adolescentes da mesma forma se nós não cuidarmos dos nossos jovens dos nossos casais das plantações de igrejas quem cuidará a nós foi dado o serviço então põe a mão no arado e não olhe para trás vai fazer fila irmã Cristiane se Deus quiser depois do culto envolva-se ah mas eu não sou capaz Deus não chama capacitados Deus capacita os que ele chama se disponha e você vai ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida como aconteceu na minha através da tia Claudinha tia Claudinha que marcou a vida de tantos quando eu cantava posso ser um missionariozinho eu tinha sete anos de idade com a tia Claudinha eu cantando no sábado na UCP posso ser um missionariozinho e eu me despertei eu queria mesmo ser um missionariozinho é quantas crianças poderão ser despertadas para o ministério para o trabalho para a obra do Senhor através da sua vida quantos adolescentes podem ser impactados através de você quantos trabalhos nós podemos abrir se nós nos envolvermos mais ainda com a proclamação do evangelho então se empenhe mais e mais que a resposta do profeta Isaías a resposta de Abraão a resposta de tantos homens e mulheres na Bíblia seja a minha e a sua resposta eis-me aqui porque isso é um projeto de Deus para nós amém que Deus nos abençoe vamos orar pai o Senhor nos amou ao ponto de entregar seu único filho para morrer numa cruz por nós esse amor vem da eternidade Paulo vai dizer isso no capítulo 1 que o Senhor nos elegeu o Senhor nos escolheu antes do mundo existir o Senhor nos chamou Deus não só para que recebêssemos a dádiva da vida eterna mas o Senhor mas o Senhor nos chamou também para a obra para o trabalho essa salvação que chegou até nós ela precisa chegar a outros ela precisa impactar outros corações ela precisa Deus continuar sendo proclamada porque é mensagem de vida aos que estão mortos é mensagem de esperança aos desesperados é mensagem de salvação aos perdidos por isso Deus aqueça o nosso coração com teu santo espírito para que sejamos uma igreja cada vez mais envolvida na tua obra uma igreja que não simplesmente está sendo impactada por eventos e momentos que nos alegram mas uma igreja que sabe porque existe existe para proclamar o teu nome existe para te glorificar existe para anunciar a obra de Jesus Cristo e que o mundo veja em nós que somos uma igreja comprometida contigo e com a expansão do teu reino Pai nos ajude a não perder o alvo nos ajude a não perder o foco para a tua honra para a tua glória e para o teu louvor no nome de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador Amém